Os caminhoneiros não são massa de manobra e não vão participar dia 7 de setembro desse movimento canalha patrocinado pelo senhor Sérgio Reis, que está insuflando inclusive alguns que se dizem caminhoneiros que fazem parte da categoria. A nossa pauta é a melhoria das nossas condições de trabalho, preço justo para o nosso trabalho, que desde 2019 nós viemos numa luta. Várias e várias categorias no Brasil buscam um pouco de dignidade e nós estamos buscando dignidade para esse setor tão importante da economia no Brasil. E agora querem utilizar os caminhoneiros como massa de manobra, com politicagem. Senhor Sérgio Reis, você é um canalha. Você devia estar buscando, sim, uma maneira de nós resolvermos o problema da fome no Brasil, o problema de dar dignidade para a população brasileira. Não simplesmente agora de atuar para beneficiar um setor no Brasil, o agronegócio, que explora o caminhoneiro. O agronegócio explora o caminhoneiro. Nós precisamos é de preço justo. Nós precisamos de um preço para que o caminhoneiro possa dar dignidade para sua família. Hoje nós fizemos uma reunião num hotel aqui em São Paulo. Com todos os líderes desse Brasil, os presidentes dos caminhoneiros, os agricultores, nós estamos fazendo um movimento para salvar o nosso país. Isso é uma coisa séria. Nós queremos fazer um movimento clássico, sem agressões, sem nada. Nós queremos dar um jeito de movimentar esse país e salvar o nosso povo. Nós estamos organizando, talvez, 4, 5, 6 de setembro. Dia 7 de setembro, não queremos fazer nada para não atrapalhar o nosso capitão Bolsonaro, o nosso presidente, no desfile, que é uma data importante, sem criar tumulto. Depois vamos calar, vamos acampar. Vai ter um galpão, vai ter refeições. Vocês que estão a fim de salvar o Brasil, vamos com a gente para Brasília. Eles vão se assustar com o movimento. Legenda Adriana Zanotto Uau!